Salário para profetizar a nação de Israel, mas não para profetizar a bênção sobre aquele povo, mas para profetizar a maldição, para amaldiçoar aquele povo. E ele tentou, não é? Algumas vezes, mas todas as vezes que ele ia profetizar a maldição, ele não conseguia. Ele não conseguia amaldiçoar o povo. E ele mesmo fala, não é? Lá no capítulo 23 de Lúmero, não precisa você acompanhar, mas ele diz, como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçou? Você pode verificar todos os três? Até de novo. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçou? E como detestarei quando o Senhor não deteste? Ele tem uma missão, irmãos. Veja que ele tem duas, pelo menos duas missões, né? Que era amaldiçoar o povo e odiar o povo. Ele deve estar no povo. Essa era. Ele estava recebendo para isso. Ele estava recebendo o Senhor Salário para amaldiçoar o povo de Deus e também odiar o povo de Deus. Mas ele não percebe, glória a Jesus. Porque a bênção de Deus já estava sobre o povo. Glória a Jesus. A bênção de Deus já estava sobre Israel. Tem uns dias mesmo que Aparão, quando Deus faz a conversa Aparão, e que diz que toda a casa de Aparão seria abençoada. E quem abençoasse o Aparão e a sua descendência, seria abençoada. Mas que é amaldiçoada, seria amaldiçoada. Então a bênção de Deus estava sobre Israel. E aquele profeta, mesmo recebendo o seu salário, o seu dinheiro, ele ia lá para amaldiçoar a amaldiçoada. Mas quando ele tentava amaldiçoada, palavras de bênção saiam do nosso povo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ele era um devorador. Então ele era conhecido na Bíblia como um falso profeta. A Bíblia fala sobre o conselho de Balaão. Você já deve ter lido alguma coisa sobre isso, quando ele ensina o povo a errar. A Bíblia fala sobre o caminho de Balaão. A Bíblia fala sobre a doutrina de Balaão, que está lá em uma das igrejas da Ásia, da igreja do Péu. E lá você vê, contratire a doutrina de Balaão, que fala contra a doutrina de Balaão. Fala também, irmãos, contra o prêmio de Balaão. Então ele é conhecido como devorador. E nesta noite, irmãos, meditando nessa palavra, eu fiquei pensando, irmãos, nós também temos um inimigo que tenta nos amaldiçoar todos os dias. Tem alguém, irmãos, também, que é devorador, que tenta todo dia amaldiçoar a sua casa, que tenta todos os dias amaldiçoar a sua família, que tenta todos os dias amaldiçoar os seus negócios. Que tenta, irmãos, amaldiçoar o nosso ministério. Que tenta amaldiçoar tudo e todos. Mas a bênção de Deus está sobre a nossa palavra. Glória a Deus. Você pode ver que cada vez que a gente não olhe a nossa palavra como é o amaldiçoar? Se Deus amaldiçoou. Como? Não tem como. A bênção de Deus é estar sobre eles. Era isso, irmãos, que o Balaão estava dizendo. Não tem como eu ir lá fora do seu colar. Não adianta, irmãos, tentar nos amaldiçoar. A bênção de Deus está sobre a nossa vida. Não adianta tentar amaldiçoar aqueles que estão debaixo da bênção de Deus. Eu estou falando daqueles que estão debaixo da nuvem. Debaixo da bênção de Deus. Não adianta. Pode pegar uma galinha. Coitado da galinha. Colocar, amarrar a boca no saco, como diz algum. Coitado do saco. Não vai resolver de nada, irmãos. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Não tem como ação. Não tem como ação. Não tem como ação. Não tem como a glória de Jesus. Porque a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Então, entendemos. O devorador tenta amaldiçoar a nossa família. E Ele lança palavras de maldição sobre a nossa casa. Quantas vezes você não ouviu ou já ouviu? Alguém fala. Olha, mas o vírgula de plano de tal não vai dar para o que presta. Não adianta. Você já viu como Ele é? Você já viu o jeito que Ele anda? Como Ele caminha? Com quem Ele está? Ah, irmão. Mas você está debaixo da nuvem, debaixo da bênção de Deus. Não tem. Não tem palavras contrárias. Maldição sobre a sua casa. Porque a bênção de Deus já está sobre a sua família. Mas você está entendendo a mensagem de Deus aqui nesta noite. E se você está entendendo a mensagem, levanta os seus nomes e comece a adorar a Deus. Porque nesta noite, Deus te trouxe aqui para dizer a minha bênção está sobre a sua vida e sobre a sua casa. Sobre a sua família. Sobre os seus negócios. Glória a Deus. Quem está debaixo da bênção de Deus é diferente. Ele sabe que é a bênção. Ela sabe que é a bênção. Só que está debaixo da bênção de Deus. E muitas vezes as pessoas confundem isso aqui. Acham que debaixo da bênção está conosco o jeito que ele. Acham que a prosperidade é esta. Ricos e milionários. Olhem meus corpos ricos. Milionários. Cheios da grana. Que não consegue comer o arroz que você come o arroz. Que não consegue tomar o café que você toma pela mulher. Porque se não comeu o arroz, está no castigo. Não pode tomar café. Não pode comer o arroz. Não pode comer o arroz. O que puder, o que der, você está comendo. E você não sente mal nenhum. Sabe por quê? Porque tem uma bênção de Deus que você está comendo. Você é feliz. Você é feliz. Porque está debaixo da bênção de Deus. Então ele é o conhecido. O nome Balaão significa demorador. Ele quer, não é? Deborar. Os nossos negócios, não é? E eu fico pensando, não é? Tem crente, não é? Um crente que está debaixo da bênção de Deus. Alguém até chama de louco, de doido. Porque está em crise. Está tudo indo de mal ou de mal. E eles olham com o negócio. Aí alguém louco diz, não abre. Mas se você abrir agora, não é se perigo. Você vai se captar. É. Mas eu louco a Deus. Porque quem está debaixo da bênção, da bênção de Deus. Dizem que eu abri. Sabe porém que eu abri? Porque eu estou debaixo da bênção de Deus. Pode profetizar no contrário da Balaão. Você não vai conseguir. Glória a Deus. 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 Deixa eu ler o salão do Deitinho. Glória a Deus. Pode glorificar a Deus porque Ele está aqui. Glória a Deus. Você abre um pouco de doutrina. Talvez como eu disse no início. Teria talvez uma mensagem um pouco mais doutrinada. Mas Deus falou isso com essas palavras do meu coração. Deixa eu profetizar. A bênção de Deus na sua vida. Eu vou ler o salão do Deitinho. Você já conhece o Código. Eu conheço o Código. Você já está de Código. Mas escute bem a palavra de Deus nesta noite. Aquele que é a vida do esconderijo e do Código. A sombra do Onipotente. Ves que me ensamada. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus. O meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passageiro. E da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas tendas. E debaixo das suas asas estará sem luz. A sua verdade é escudo e qualquer. Não temerás espanto no outubro. Nem peste que escove o dia. Nem peste que ande está escutando. Nem mortandade que assobra ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. E escudo não serás a cunhão. Eles são grandes a palavra de Deus. Só quem ama a palavra de Deus. Só quem ama a palavra de Deus. Vai glorificar a Deus aqui por essa palavra de Deus. A palavra que vai chegar a tua casa. O que vai profetizar. O mal que vai chegar nos teus negócios. O mal que vai chegar nos nossos reinos. É porque ele nos odeia também. Ele nos odeia. O teu paladão não suporta ver a gente falar. Não, mas eu estou empregando a palavra. Ele não suporta ver a gente dirigindo o mundo. Ele não suporta ver vocês dirigindo. Ver vocês louvando a Deus. As irmãs que dirigem o ciclo de oração. Ele não suporta. Glória. 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 Mas eu, você, nós que estamos aqui nesta noite. Estamos debaixo desta promessa. Estamos debaixo desta bênção. É isso tudo nesta noite. Nós estamos debaixo desta bênção. A maldição não vai chegar na nossa casa, na nossa vida, no nosso ministério. Porque Deus derramou a bênção. só se você está recebendo essa palavra é Deus que protege é aquele que habita ou esconderia quando a gente era criança obrigado esconde isso a gente corria lá para tentar achar mas não conseguia achar e eu fico pensando o nosso Deus nos barra brinca nos protege nos livrando da cidade do inimigo talvez não é bem para você estar aqui nesta noite talvez quando você veio da sua casa até aqui esse demorador, esse inimigo tentou abissuar a sua vida tentou te destruir talvez por um acidente talvez alguma situação mas aquele me abrindo com o esconderijo o nosso Deus nos barra brinca a sombra o poder potente desse que eu saio aí Deus te disse que você até me guardava Deus está guardando você nessa hora aqui também você vai sair daqui a pouco para ir para a sua casa debaixo do esconderijo do artista não faz você não entender você vai levantar no banheiro para trabalhar debaixo do esconderijo do artista aleluia é por isso que as coisas vão dar certo para você é por isso que os seus negócios vão para frente sabe por quê? porque você está debaixo da bênção oh glória a Jesus tem alguém entendendo aqui nesta noite oh glória a Jesus você tem que nesta noite que ele fica muito você está debaixo da bênção de Deus não adianta alguém querer enalteçoar a sua casa não adianta querer alguém enalteçoar o seu negócio é novo a dizer isso aqui porque o Espírito é novo a minha gravação não adianta pode falar o que for você está debaixo da bênção quando você chegar na bênção e for fechar as torres alguém vai dizer você vai ver vai se dar mal você vai acabar preso e quando você for fazer as torres você vai desbordar não sei como deixe-me a bênção eu te dou um menino para você amar o meu Deus eu te dou um menino para você fechar os teus olhos porque ele está te abarrando ele está protegido da sua casa da sua família ele quis você deve agarrar não quis achar o que coisa é mas ele escondeu ele não achou glória a Jesus ele quis se andar com Pedro com Jorge Jesus permitiu Deus permitiu ele foi até ministro mas depois Deus disse na vida de Jó você não toca você vai até onde eu quero mas na vida de Jó você não vai há uma bênção sobre Jó Jó está na bênção sobre Deus a mulher de Jó reclama da loucura mas no Jó a gente está debaixo da bênção de Deus glória a Jesus eu sei que o meu me levantou dentro eu vou dizer de novo seu Deus meu Deus nosso Deus nunca perdoa a guerra eu vou dizer de novo eu vou dizer o que você vai com a alma nesta noite e se você chegou aqui preocupado preocupado ah mas falava assim de mim as coisas não estão dando certo está indo de mal a pior o que é que eu vou fazer e agora você deu um lugar certo que a bênção de Deus você deu um lugar certo você deu ouvir que a bênção de Deus está sobre a sua vida nada eu nem sei o que eu vim fazer com essa cidade agora Jesus está vendo a minha bênção e agora eu nem sei o que eu vim fazer aqui não está sendo como eu queria não está acontecendo como eu pensei que ia acontecer não temos você está debaixo do Deus o Palavão de Deus é como diz que é 365 vezes para cada dia não temos você recebe o olho do Deus ao mesmo tempo Deus está dizendo para você que falou não temos não tenha medo você está debaixo do meu peixe glória a Jesus 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 o nosso Deus nos transforma converteu eu vou ler de novo o versículo ainda que o nosso Deus converteu a maldição de Deus amém Deus converteu a maldição de Deus não tem todo como eu disse a gente não tem todo é e em determinado momento já tem alguns dias vemos que Deus com sua boca na jumenta profetizada mas se a gente lê bem o texto ela não profetizou nada ela só começou com ele reclamou tem que ter aqueles que diz ela profetizou foi profeta Deus também que ela falava mas na verdade ela reclamou reclamou acordou lá e então ele se mora para levar e ela nada até que chegou uma hora que ela falava não dá né tá desse jeito aí começou a morrer sabe eu vejo isso aqui eu estava conhecendo essa palavra de par é porque aqueles dentro do mundo usa amaldiçoar eles não são felizes eles não são porque eles não estão debaixo da bênção de Deus eles não eles querem amaldiçoar e para esse eles não têm eles eles discutam animal falando né vai lá não viu eles não têm sono eles sofrem pesadelo e eles ficam lá e agora o que vão fazer e tem que dar uma coisa não reconhece irmãos a bênção de Deus sobre a minha sobre a minha você pode ver não reconhece você quer alguém que não reconhece a bênção de Deus é como Deus é muito louco hum 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 ah mas é que está assim por causa disso ah mas é você quer achar alguma coisa nunca olhe o Deus e com ela Deus é com ele ele é abençoado ela é abençoada não eles não dizem eles não tem bolagem eles não tem bolagem de chegar na casa e dizer isso isso é uma vez aí chega pelo canto nós sempre tomara que der raro tomara que não dá certo até irmãos o reino estra de pós aí agora quando o reino está até o reino está tomara que tropece o reino o reino o reino o pastor o reino não dá para ser desprezado o pastor não vai para tomar conjunto mas fica doçando vai ficar fiquinho tomar que der raro tomar condição sabe que é o reino 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 não vai tentar ficar perdendo tempo se fosse ele ou ele eu corri para debaixo da nuvem também para receber a bênção de Deus também e se eu sou o pastor de Deus nós cantamos aqui onde colocar a planta do meu pé vai ser abençoado onde eu colocar a minha mão seja lá os papéis que for pense no seu lugar onde você está aonde você precisa a bênção de Deus na sua vida a bênção de Deus na sua vida você precisa pelas mãos pelas suas habilidades das mãos e Deus vai usar vai derrubar da bênção nas habilidades que Ele te deu para falar no seu trabalho com as mãos no seu pé ao que você lhe dá como eu recebo a bênção de Deus nessa noite eu estou sentindo a graça de Deus aqui nessa noite eu sinto irmãos amados o céu aberto nessa noite sobre essa grande ainda que muitos irmãos estão com ainda que o pastor não está mas Deus está conosco realmente na bênção sobre a sua casa sobre a sua família se você crer e quer receber nesta noite essa bênção feche os seus olhos levanta a mão comece a glorificar comece a adorar a Ele é onde você está aí você vai ver você vai sentir a bênção que Deus sabe pode adorar a Ele pode adorar a Ele pode adorar a Ele porque Ele está aqui nessa noite a bênção Ele está se mostrando oh glória a Deus me se nós não vamos dizer que nós não precisamos correr mais de bênção glória a Jesus não precisa se dizer só que me é não precisa me desesperar ai eu tenho que fazer isso tenho que fazer aqui não vai morrer brincando a Deus a Deus rege a bênção de Deus você pode imaginar isso aqui no seu dia a dia você levanta pela morna agradece a Deus pelo banco vai trabalhar sai com a sua família e a bênção de Deus é ótimo Senhor glória Jesus eu vou ser uma bênção de Deus e vai ser aqui nesta noite mais abençoado ainda mais abençoado ainda mantendo a bênção de Deus está glória 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 só quem crê está na mão glória 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 nosso Deus é um Deus que transforma converte maldição em bens deserto em jato tristeza em alegria gemido em gancho glória glória Jesus e a maldição em bens glória glória e convida com a palavra glória 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 Sinta a missão de Deus e as suas mãos e as suas mãos, e a nova influência e a liberdade mais a vida. Aleluia, se sentindo, você já de falar em novas línguas e o seu progresso. Glória, Jesus, que seja renovado com essa palavra. Seja renovado com essa palavra. Seja renovado com essa palavra. Não tem maldição certa. Glória, Jesus, que seja renovado com essa palavra. A última palavra, a minha palavra, a minha palavra, a minha palavra, a minha luz e a sua luz. Glória, Jesus, que seja renovado com essa palavra. Glória, Jesus, que seja renovado com essa palavra. Vem de você, minha Deus. Vem de você. Glória, Jesus, que seja renovado com essa palavra. Vem de você. Glória, Jesus, que seja renovado com essa palavra. Glória, Jesus, que seja renovado com essa palavra. Glória, Jesus, que seja renovado com essa palavra. Vem de você. 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 Bendito Céu Onde eu passar Onde eu trocar Enxurrado será Quando o tempo Rechei o sol Onde eu passar Talvez alguém disse palavras no seu ensino Palavras ou palavras E você até esse dia de hoje Ficou na dúvida Será que eu sou uma bênção? Será que a bênção de Deus é sobre mim? Ou será que o que ela disse, o que ele disse é verdade? Se você tiver coragem de sair do lugar, pode ficar na cabeça E você tiver coragem de sair do lugar, pode ficar na cabeça E você tiver coragem de sair do lugar, pode ficar na cabeça Se você tiver coragem Passa com esses dois exemplos Será? Mas nesse tempo Você não vai ficar junto Você vai sair daqui entendendo Que você faz parte da nação de Israel E que a comércia que Deus fez a Amarul Nos acompanha Ela está sobre as mãos Levanta as mãos E deixe os três anos Glória a Deus Aleluia A tua descendência será uma vez Para os teus filhos Amém 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 E as suas filhas Que aqui estão E eu Amém Os cinco A tua bênção Sobre famílias Que aqui vêm nesta noite Se eu não me atrapalhar Passa o teu corpo Ser um dia Tua bênção Faça o teu corpo Ser um dia Tua bênção Nesta noite Por amarrar Na sério Por amarrar Por amarrar Tua bênção